Oi, Natan. Tudo bem, Natan? Meu nome é Natan, não. Ó, lógico que é, poxa, você não lembra de mim. Ô, Natan, vem cá, Natan, rapidinho, só um minutinho, você não lembra? Olha o que esse tudo também, pode. Onde é que a gente pensou naquela balada que eu tava... Não, meu nome é Natan, meu nome é Thiago. Vem aqui, deixa eu terminar de falar. Você não lembra de mim, loira? Olha só minha sainha. Eu tava com essa roupa aquele dia que a gente se conheceu. Acho que eu lembrei mesmo, hein? Sério, você lembrou? Olha agora! Meu, você lembrou mesmo. Lógico que lembrei, mano. Eu fiquei muito feliz agora. Nossa, que lembrei, vamo ali. Que bom! Aí, pode levar esse louco que fugiu do hospício, pode levar. Tchau, Natan! Ai, vamo rir, vamo rir! Martin! Não. É você! Não, não. Nossa, eu perdi o seu contato, você não lembra que você passou o seu telefone pra mim? Não, você tem que dar água no seu... A gente trocou de telefone, você até pegou meu número, peguei o seu, eu ia te chamar, mas eu acabei. Você também nem me chamou? Não, não lembro. Poxa, Martin, claro que você lembra, ó. Presta atenção, presta atenção que você vai lembrar agora, ó. Deixa eu ver. Lembra essa blusinha amarela, esse sutiã e essa sainha rodadinha aqui, ó, que a gente dançou junto, a sainha ficou balançando. Olha o que vai acontecer. A gente não sou forró. Forró? É. Ah, tá. Lembra, que bonito, você lembrou. Ai, 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 muito jovem, bolada, sensacional, pegadinho inédito. Ai, 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 taca aí, vamo rir, vamo rir. Choco, chocolate, é você. Não, querida, você deve estar me confundindo. Não, chocolate, você não lembra, gente. Não, você vai lembrar. Olha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha primeiro. Olha, lembra desse sutiã? Lembra dessa sainha? Dá uma olhada, vai, lembra agora. Da onde a gente se conhece? Será que foi de alguma balada, algum sertanejo? Ai, chocolate, eu nem acredito que tá lembrando de mim. É, gente, faz alguma coisa. Agora você vai lembrar. Lembra daquele sertanejinho que você até me ensinou a dar uns passinhos, assim? Ah, aí sim, agora. Ah, lembrou, dá uns passinhos. Que legal. Aí, galera, é o lápis que vocês podem jogar. Tchau, chocolate.